O sol, a lua, estrelas e o mar Nada se compara ante a tua formosura Os homens, os reis, principados e potestades Se prostam ante a tua majestade Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas Só me resta te adorar Te adorar Eu só quero te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar Te adorar E dizer que te amo Eu te amo Te amo E dizer que te amo Eu te amo Te amo O sol, a lua, estrelas e o mar Nada se compara ante a tua formosura Os homens, os reis, principados e potestades Se prostam ante a tua majestade Eu te amo Porque dele e por ele, para ele, para ele, são todas as coisas Só me resta Só me resta te adorar Te adorar Te adorar Eu só quero te adorar Eu só quero te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo E dizer que te amo Te amo Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo